Música Faz pop com orgulho, ensino em um pentiletrizante para despertar movimentar Pura a emoção, liberdade no nosso estilo na maior das sintonias Subindo a escala da vida, com boas expectativas, a um nível surreal influencia Passa passo aos degraus, olha para cima e observa a luz e as estrelas Dia único e exclusivo, expresso tudo isso na maior das sintonias Acendo um cigarro, fiz um que vejo presencio, o céu todo estrelado, a lua completa o cenário Expressa o natural influencia, te faz pensar na sua vida Cenário inédito natural a nossa vida, a minha personalidade expressa na vitrine Aqui do outro lado duvido, escrevo a minha rima, segue a vida, sigo este ritmo O que se diz o que se tem, esse reflexo do espelho Procuro criar frases perfeitas, expressar o lado bom da vida na maior das sintonias A minha e sua vida, venham os minutos marcados no relógio da vitrine Prefiro ingressar ao estilo de época, cidades em movimento, embarque e desembarque Metrô ou avião, taxista popular, expressa sobre o trem e movimento Eletricidade, ligo monitor do CPU, cenário do escritório Vejo a secretária, simpática e daora, ela olha nos seus olhos Realmente uma atração, uma história de romance, expressa e letrizante Recordo da TV, muda a sintonia, na madrugada, a propaganda Ligo o celular, já estou sintonizado com a rádio FM Quero o movimento sem parar, aquele sobe e desce O ônibus ecológica que se estera, o porto secretário executivo Com que está mais um dia, agora continuo escrevendo, rimando e aguardando novos dias O que se diz o que se pensa, o reflexo do espelho Procuro criar frases perfeitas, expressar o lado bom da vida na maior das sintonias A minha e sua vida, em alguns minutos marcados no relógio da vitrine Prefiro ingressar ao estilo de época, cidade de movimento, embarque e desembarque Metô ou avião, taxista popular, expresso sem movimento Eletricidade, ligo monitor do CPU, cenário do escritório Vejo a secretária, simpática e daora, ela olha nos seus olhos Realmente uma atração, uma história de romance, expressa e letrizante Recordo da TV, muda a sintonia, na madrugada, a propaganda Ligo o celular, já estou sintonizado com a rádio FM Quero um movimento sem parar, aquele sobe e desce Ônibus ecológico, taxista zero, o porto secretário executivo Com que está mais um dia, agora continuo escrevendo, rimando e aguardando novos dias Com que está mais um dia, agora continuo escrevendo, rimando e aguardando novos dias O que se diz o que se pensa, o reflexo do espelho, procuro criar frases perfeitas, expressar o lado bom da vida na maior das sintonias, a minha e sua vida, em alguns minutos marcados no relógio da vitrine, prefiro ingressar ao estilo de época, cidades em movimento, embarque, desembarque, metrô ou avião, taxista popular, expresso do fim em movimento, eletricidade, ligo monitor o CPU, cenário do escritório, vejo a secretária, simpática e da hora, ela olha nos seus olhos, Realmente uma atração, uma história de romance, expressa e reprisante, recordo da TV, muda a sintonia, na madrugada, a propaganda, ligo o celular, já estou sintonizado com a rádio FM, quero um movimento sem parar, aquele sobe e desce, ônibus ecológico, taxista, aeroporto, secretário executivo, opção mais um dia, agora continuo escrevendo, rimando, aguardando novos dias E aí